Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Dançando rave ou Mandela, eu sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodino, cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodino, cai em qualquer papim Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Prepara, pode par, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Prepara, pode par, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Prepara, pode par, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bundão Prepara, pode par, vai ser só colocadão Vai ser só colocadão Vai ser só colocadão Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Dançando rave ou Mandela, eu sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papim Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papim Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode par, vai ser só colocadão Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode par, vai ser só colocadão Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode par, vai ser só colocadão Então desliza, desliza, vem jogando esse bundão Prepara, pode par, vai ser só colocadão Vai ser só colocadão Vai ser só colocadão Tá, vai ser só colocadão Amém.